Olá, meu campeão supersteel, como é que você está querido? Meu montador favorito, meu instalador. Gente, hoje é maratona, é maratonamento, estou passando o dia inteiro aqui filmando. Mas é bom que a gente vai no flow, né? Estou aproveitando o flow, já ouviu falar do flow. O flow é quando você fica inspirado, quando você está cheio das ideias. Porque eu estava fazendo a minha super apresentação da Enix, que eu estou essa sexta-feira, 9h30 da manhã, lá no palco, hein? Você vai lá me ver e vai falar comigo, não vai ficar com vergonha, não. Então, você que é um montador esperto, você que é um instalador, um profissional que sabe tudo de montagem, você sabe calcular o custo direto, né? Lembra que no vídeo passado, se você não viu, vai lá agora, dá um pause e vai lá ver o vídeo passado e depois você volta. Não deixa de voltar não, senão eu vou ficar chateado. Então, você vai lá no vídeo passado e vê o que é custo direto. Eu vou explicar agora. Lembra que eu falei que no custo direto, a gente tem o custo do material e da mão de obra? E que a grande maioria dos montadores fazem o quê? Eles pegam o valor do material e dobra e diz que aquele dali é o preço da obra dele, do serviço dele, né? E eu expliquei o quanto que isso é errado. Pois é. Mas agora, Helena, como é que eu calculo, então, certinho, esse meu custo desse meu material, esse custo da minha mão de obra? É simples. Primeiro, eu quero conversar uma coisa muito séria com você. A grande maioria dos montadores, dos instaladores, não sabem calcular material. Você que é um campeão super estilo, não pode ser assim. Você é diferente, você é especial, só de você estar aqui comigo, você é uma pessoa mais qualificada. Então, vamos mostrar esse diferencial, vamos ser um campeão de verdade. E o campeão super estilo, né? O que ele não faz? Ele não chega numa loja, chega numa vendedora, entrega o projeto e fala Quanto que eu gasto de material aqui? Ele não faz isso em nenhum momento. Então, se você é um campeão, você não faz isso. O que o campeão faz? Ele chega na vendedora e fala Eu preciso de 10 varas de montante, 3 de guias, 15 placas, Eu preciso de 20 baldes de massa, eu preciso de 300 de parafuso 13 ou metal-metal e preciso, além disso, ainda mais 10 caixas, né? 10 centos de parafuso 25 ponta-agulha. O campeão faz isso. O campeão sabe o que ele tá comprando. O cara que não é campeão, ele vai confiar na vendedora. Se a vendedora passar uma lista errada pra ele, ele vai ainda ficar com raiva da vendedora. Como se a vendedora fosse especialista de montagem. Pelo amor de Deus! Você precisa ter vergonha na cara se você faz isso. Como é que você, que é um montador, que trabalha com isso, que é um campeão, não sabe levantar seu próprio material? Você precisa saber levantar seu material. É o mínimo que você precisa, é o mínimo. Helena, como é que eu sei como é o material? Cara, tu trabalha com isso. Tu vai parar e vai ver na obra. Pô, qualquer coisa, abre o manual. Sei que vocês têm preguiça de ver o manual, mas vai ver videozinho. Tô cheia de videozinho. E vê quais são todos os materiais certinhos que a gente trabalha. Beleza. E anota, anota. Helena, eu não sei escrever, não tem problema com isso. Várias pessoas que não escrevem bem, que não sabem escrever, mas sabem tudo direitinho. E ao contrário, são muito inteligentes. Elas só não tiveram, né, a sorte na vida de conseguir ter uma formação pra saber escrever. Grave em áudio. Também tem aquele botãozinho lá em que você aperta o microfone e o que você fala aparece escrito. Você pode usar isso, não tem problema. Tá? Mas você precisa saber todos os materiais que você precisa pra construir. Exatamente. Isso é a sua função. Se você é um campeão, essa é a sua função. Agora que é a sua segunda função pra você saber calcular o custo direto, que é material e mão de obra, é calcular a mão de obra. Helena, como é que eu dou preço da mão de obra? Como é que eu sei quanto é que eu cobro a minha mão de obra? Se você tem um pouco mais de experiência, você vai saber isso. Conta pra mim. Eu não vou falar. Conta pra mim. Quantos metros quadrados de estrutura simples, estrutura simples, um montador faz por dia? 50, 70, 100, 150? Normalmente é um montador e um ajudante, né? Parou e pensou, né? Ficou com esse número de quanto que eles fazem. Você vai pegar o quanto que ele faz por dia, tá certo? E você vai pegar o quanto que é a diária daquele montador. Aquele montador ganha 100, 120, 150, 200. Ah, e se trabalhar ele e um ajudante? Você vai somar o valor da diária dele, mais o valor do ajudante, tá? Tenha isso em mente. O cara que trabalha sozinho, ele às vezes pode ser mais caro do que o ajudante. Porque o cara que tem um ajudante fala, Florian, pega o perfil, o cara pega o perfil. Aí só encaixa, pá, aí vai o outro parafusão. Vendo o nível, vendo alinhamento. Às vezes você ter ajudante, isso é mais barato do que você ter só um montador sozinho. Tem muita gente que se confunde com isso. Então você vai somar o quanto que aquele montador e aquele ajudante vão supor que é 200 mais 100. 300 reais que você tem. Beleza. Esses dois me custaram 300 reais. E eles me produziram 100 metros quadrados de estrutura. Você vai pegar esses 300 reais e vai dividir pelo 100. Então, quanto é que você cobra o valor da sua estrutura? Você cobra 3 reais por metro quadrado da estrutura. É isso que você gasta. Esse é o seu custo direto. Aí você vai falar, a Helena, e o meu lucro? E o meu dinheiro? E a ferramenta? Não, não, não. Assiste o vídeo passado? Eu falei que tem o custo direto. E até no próximo vídeo a gente vai ver esse vídeo sobre custo indireto, tá? Aí sim você vai aumentar. Não quer dizer que porque você paga 3, você vai cobrar 3. Não é nada disso. Mas aí sim tem o seu custo indireto. Então, você tem que saber certinho. Custo indireto é o quanto que você gasta de material que você faz a lista, tá? Não é que a vendedora não te dá no balcão, não. E o quanto que você gasta de mão de obra? E por enquanto é a mão de obra que você paga pros carinhas, ok? Pros carinhas por dia. E você tem que saber a produtividade deles. É muito importante. E eu vou te falar. Você tem que fazer isso diversas vezes, com diversas pessoas e diversos dias e em diversas obras diferentes. Porque pode variar muito. Pode ter obra que a sua estrutura no fundo vai estar custando 1 real ao quadrado. Em outras vai estar custando 2, em outras 3, em outras 4, em outras 5. E no final, você vai olhar pra um projeto e você vai identificar. Porra, nessa obra aqui, a mão de obra vai dar mais trabalho. A produtividade não vai ser mais boa. Eu não posso cobrar 3 reais por metro quadrado. Eu tenho que cobrar 5 reais por metro quadrado. Então, você aos poucos vai percebendo. E aí, você vai conseguir dar o seu preço com precisão. Bacana, né? Isso pro custo direto. Custo indireto, a gente ainda vai falar um pouquinho. Vídeo que vem. Pois é. Dia 29, eu vou estar lá com vocês. No Enix, exatamente. Então, você que está lá comigo no Enix, dia 29. Não esquece de falar comigo daquele oi bacana, tá? Ah, e outra coisa. Se você ainda não está na Joana, se inscreve na lista aqui embaixo, ó. Estou deixando o link pra você entrar na lista VIP de WhatsApp da Joana. Fechou? Beijos. Tchau, tchau. Até a próxima.